Agora dá pra já voltar lá acima e voltar às outras linhas. E aí, né? Eu não. E aí, fica uma coisa bonita. E aí, vai voltar na volta. Não, vai, claro. Está assim, toda pela vila. Eu não sei. É a vila. Você pode ir, up, up, up. E aí, você tem que ver o roundabout. Um mosquito, eu gosto. Depois, em bolsa, eu posso gravar também em bolsa. O que é? Na igreja? Vamos lá. 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 Eu vou ver o que é o que é o que é o que é que é o que é que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.